Se tudo está difícil, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra, peleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus, não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Tenho promessa de Deus, não morro não Não desisto não Eu tenho a fé, a fé de Abraão Aleluia Jesus, glória a Deus Mas se tudo está difícil A multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Mas se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra Beleja por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vence o mal Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Aleluia Jesus, quem tem promessa de Deus, vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Tu tem promessa de Deus, não pare não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Aleluia Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé, a fé de Abraão Aleluia Jesus Aleluia Deus Quem tem promessa de Deus, vence o mal Mantenha a fé, o foco, em tudo aquilo que Deus falou com você e te prometeu Não perca a esperança Deus é contigo Deus abençoe